1, 2, 3, 2, 1 Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dentão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores d'água 4x4. Eita aí, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Atendendo a pedidos do Mauro Franco, o William Shakespeare do canal. É isso aí. Cada comentário dele é um ode, é um poema à intelectualidade. Eu diria que ele precisa ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. É isso aí. Olha aí. D20 fazendo serviço de freios. Essa caminhonete, em alguns dias atrás, estava aqui na oficina. Eu fiz um comparativo dela, entre ela e o F1000. E eu comentei, ó. A revisão está feita. Ela está com a revisão feita. Aí eu mostrei algumas coisas novas, certo? Muito bem. E aí, o que aconteceu? O cliente saiu com a caminhonete e a gente fez aqui, ela uma... Naquela época, aquele dia lá, foi um serviço... Coisa simples. E aí, o que aconteceu? Ele foi para a fazenda. No que chegou na fazenda, o freio ficou sem freio totalmente. Esse serviço não foi feito aqui. Essa caminhonete veio de outra cidade, de outra oficina para ele. E ele só deu um confere naquilo e levou para a fazenda. É da cliente aqui, mas comprou essa caminhonete em outra cidade, inclusive. Não foi nem em Sinop. Muito bem. Ele trouxe aqui de volta e foi ver o que deu no freio, moçada. Aí descobrimos que o problema foi na pinça de freio. Vamos lá mostrar? A pinça de freio... A pinça de freio dela... Esse componente aí, certo? Estava todo folgado. Soltou tudo. Olha aqui. Olha a folga aí. Olha o desgaste dessa pinça de freio. Essas borrachas aí são os guardapó. Esses pinos aqui, olha. São todos folgados. É que agora já desmontou. Já tirou aqui fora. Está trocando o cubo, certo? Está trocando o cubo e o... Engraçando os cubos e trocando os discos de freio. Certo? A outra pessoa que fez o serviço, eu até pensei comigo. Poxa vida, eu podia ter trocado esses discos de freio. Estavam muito, muito ruins. Muito ruins mesmo. Agora vai ser alinhado e balanceado. Está quase chegando o cara. Olha aí, moçada. Teve que trocar o cubo. Um cubo teve que trocar. Teve que trocar o disco de freio. E aqui, olha. Esse parafuso ali do disco. Esse parafuso aqui, olha. Esse parafuso que segura o cubo. Foi preciso trocar todos. Estavam todos espanados esses parafusos ali aqui, olha. E quem disse que acha um parafuso que serve aqui de aço bom? Quem disse que achava? Quem disse? Quem disse? Aí o que aconteceu? Depois de alguns dias a gente conseguiu pedir. Muito bem. Está aqui, olha. Esse lado é um cubo novo, disco novo. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Menino chinês vai pintar? Que é isso, menino chinês. Olha aí, moçada. Capricho puro. Deu uma isolada aqui. Usou o mesmo cubo. Aí levamos num torno. Está vendo esse... Essa aqui, olha. Preencheu aqui, fez a rosca aqui. Fez a rosca aqui. Montamos o cubo com o disco. O disco é novo, certo? Não trabalhamos em chinês, não. Deixei ele... Menino chinês. E esse lado aqui trocou o cubo e o disco, certo? Muito bem. Aí, cadê essa peça velha? Vai jogar fora? Não está por aí não, né? Então, moçada, essa aqui é a D20, certo? Essa é a D20, que foi feito um serviço nela. Como eu disse para vocês. Foi feito um serviço de revisão. Um vídeo de sábado. Acho que aquele vídeo é F1000 versus D20. Num vídeo de sábado. Então, daquele vídeo, a gente... A gente... Eu mostrei a presença caminete para vocês. Vocês vão lembrar dela? A NILDE! A NILDE! A NILDE! A NILDE! Vocês vão lembrar dela aqui, olha. Lembra do estofamento? Porque eles estão vendo em Stalic. Eu falei, ó, mas ela ficou bonito o estofamento. Está tudo bordado. Olha que beleza. Tudo bordado. Então, é isso aí. Essa é a caminhonete que fez aquele serviço. Vamos ver o KM dela. Deixa eu ver se consigo ver o KM daqui, moçada. 385.272. 385.300.272 KM. Eu acredito que não seja só isso, não. Talvez ela já deve ter zerado. Deve ser 1.385.000 essa caminhonete. Certo? Porque caminhonete dessa idade, com 300.000 KM, é uma relíquia, né? É uma relíquia. Estamos falando de uma D20, moçada. 93. Certo? 94. 385.272. D20, 94. Deixa a OS dela ali. D20, 94. Eu quero mostrar agora para vocês o seguinte. A pinça nova. Chegou. Por isso que eu esperei hoje para gravar. Chegou a pinça nova dela. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só me localizar aqui. Onde está a pinça. E eu já falo para vocês. Eu já mostro para vocês apresentar a pinça nova. Pinças de freio MG Freios. Lembra que eu falei para vocês, moçada? A MG Freios é uma indústria brasileira. De altíssima qualidade. Pois é. Eu vou mostrar para vocês essa pinça aqui dentro. Parece uma joia lapidada. Essa pinça de freio da MG Freios é coisa de cinema. Olha aí, ó. Made in Brazil. Que beleza, né? Olha aqui, ó. Pinça de freio completa com pastilha. F1000, 94, moderna. Todas com dois pistões. D20, 93 diante. Moderna, troca. Todas com dois pistões. Silverado, exceto HD. HD é aquela Silverado de Revidute, né? É isso aí, moçada. Olha aqui. A pinça fechada. Vamos ver se eu consigo abrir aqui com a mão só. Como já falei para vocês, quando a marca é boa, até o papelão é bom. Até o papelão é bom. Olha isso aqui, gente. Olha a qualidade da peça da MG Freios. Deixa eu jogar caixa aqui no chão. Deixa eu jogar caixa aqui. Olha, gente, isso aqui. Olha que beleza de produto. Impressionante, né? E eu quero contar para vocês um testemunho aqui. O cliente trouxe uma da concorrência. Metade do preço. Eu falei, olha, isso aí não presta. Isso aí não presta. A da concorrência não vinha nem o carvalete. Nem o carvalete não veio. Olha que beleza, moçada de peça. Sensacional. Sensacional. Corta para mim aqui esse plástico aqui. A qualidade da auto-peça, moçada, faz toda a diferença. Essa pinça que eu comprei, ela veio só a metade, com reparo para o lado de fora, certo? E eu já sei que não funciona. A gente tentou colocar no carro aqui e não funcionou. Enquanto eu não coloquei a MG Freios, aquela D20, não deu freio. Falei para ele, olha, tem que tocar D20 para o seu carro. Não adianta embuchar mais. Ah, Neto, manda embuchar. Já mandei embuchar. Não adianta embuchar mais, certo? Essa aqui, dessa D20 questão. Eu diria que pode ser até originais dessas pinças. Estão aí há quase 30 anos já nessa caminhonete. Olha isso aqui. E é muito bom. É muito bom a gente ter uma indústria brasileira fazendo peça para essas caminhonetes desse ano aí. Se a gente olhar bem, vai ser essas caminhonetes que vão... Essas são essas caminhonetes que vão precisar dessas peças mais brutas assim, né? Não que uma mais nova não precise. Mas vocês estão vendo aqui a qualidade, moçada? Completa. Olha só o encaixe dessas peças. Olha o encaixe dessas peças. Impressionante, né? Impressionante. Ó, vem com a pinça de freio, pinos novos, travados, pintura eletrostática. A qualidade... Sensacional. Sensacional. Olha aí. Eu falei para o cliente, sim, que ele falou... Nossa, mas a de vocês está muito diferente do preço. Falei, cara, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Quando ele trouxe a mais barata, eu falei... Quando chegar a nossa, você vai ver a diferença. Olha que beleza, moçada. De peça. Que beleza de peça. 100%, né? Sensacional. Sensacional. Olha aí. Chegou uma peça daqui. A MG 3033, certo? Lado esquerdo, LE. E a 3034, lado direito, ó. Lado direito. E lado esquerdo. Então, par de pinças para D20 aqui, ó. Para a gente resolver esse problema de freio dela aí, que chegou. Inclusive... Inclusive, o mecânico que mexeu nela lá, falou... Ah, mas eu embuchei essas pinças. Eu falei... É... Só que... Chega um momento... Quando é que vai mais embuchar, moçada? Esse ferro usado para embuchar, não aguenta. Olha aí, ó. Andou poucos quilômetros, vazou tudo. Disco ruim, tudo ruim. Vamos montar agora certinho o serviço Top Gun. Para vocês olharem aí. Foi montado aquela pinça da MG Freios ali. Olha lá, o menino chinês. Dá uma olhada no protocolo AG, amassado. Olha a diferença ali do protocolo AG. O menino chinês tocou os cubos ali. Olha aí. Pintando de preto certinho para ficar até bonito o serviço. Esse aí é o filho da nossa Letty, gente. Menino chinês. Beleza? Então, vamos lá. Acabar de montar aqui, ó. Tirou os cubos fora, montou. Aí, moçada. Como essa camionete foi feita uma revisão nela em outra oficina, eu estou corrigindo o que apresentou defeito. Não é a revisão da AG aqui. Eu estou fazendo serviço de freios ali, trocando disco de freios e pinça de freio. Um serviço de freio, certo? Não é uma revisão, é serviço de freio. O express para o cliente. Fala lá, nós estamos trocando o freio do seu camionete. As outras coisas, bomba, que eu vi que foi feito, ar-condicionado, máquina de livrador de para-brisa, aí já é outro departamento. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Vamos lá, então. Camionete clássica aqui no BDA 4x4. Protocolo Águia. Uma maneira superior de manutenção automotiva. Olha os cubos montados. Agora, vamos para o carro. Estão no ponto de ir para a camionete, moçada. Olha o detalhe aí. Olha esse detalhe da pintura do cubo, do disco novo e, claro, da graxa azul. Essa graxa azul aqui faz toda a diferença. Essa graxa azul faz toda a diferença. Toda. Ela aguenta a pressão mesmo, sabe? Olha aí, que beleza. Olha que beleza. 100% né, moçada? 100% De serviço do protocolo Águia, viu? 100%. Até bonito de ver mesmo, né? Vou até tirar uma foto. Vou até tirar uma foto. Serviços de freios dianteiros da D20 montado. Olha aí, moçada. Que beleza de serviço do menino chinês. É realmente, moçada, essa pinça da MG Freios brasileira. Como eu falei para vocês, dá um orgulho, né? Indústria brasileira. Olha só. Flexível novo. Flexível de freio também novo. Foi sangrado tudo aqui. Feita a troca. Disco de freio. Disco, pastilhas. Cubo pintado. Esse serviço aqui ficou diferenciado, hein, moçada? Diferenciado, olha aí. Sensacional, né? Sensacional. Do outro lado aqui também. Agora parou. Vai parar a bateção. Chega um ponto, gente, que esse negócio de ficar embuchando pinça de freio no torno, tem que cessar, tá? Você faz uma vez, duas no máximo. A partir daí, você tem que partir para trocar pinça. Porque o próprio embuchamento do torno, ele já causa desgaste das peças. Porque o torneiro vai aumentar. O torneiro vai aumentar o... Onde está o desgaste, ele vai aumentar o diâmetro e fazer uma bucha, certo? Nesse aumentar de fazer a bucha, vai tirando o material da peça. E aí vai só aumentando. Daí a pouco está muito fino, a bucha é muito grande. Que nem o mecânico falou. O mecânico que fez o serviço lá. Esse outro mecânico que fez o serviço, falou assim... Mas está embuchado tudo. Verdade, está embuchado, mas o embuchamento não aguenta. Caiu, trudo. Caiu, vazou a roda. Enfim. Fez todo esse transtorno para o cliente aí. E para o próprio mecânico, né? E para o próprio mecânico. Nessas horas, moçada, eu fico perguntando. Esse Zé Frizinho que comenta aí. Zé Frizinho, não. Zé Mesquinho. Sabe o Zé Mesquinho? Que fala assim, que mecânico trocador de peça. Beleza. Você vai ficar arrumando uma peça que não dá mais conserto. Só para não trocá-la. Para o Zé Mesquinho não ficar falando que troca a peça. Chega o ponto que tem que trocar. Aqui, ó. Chega o ponto que a pinça de freio não adianta mais você trocar o reparo. E embuchar. Não, tem que trocar. Olha aí, ó. Como é que foi o serviço. Modéstia à parte, né moçada? Modéstia à parte. Protocolo águia. Uma forma superior. Aqui o menino chinês já está colocando pneu aqui no lugar, ó. Já está colocando pneu. Deventona. Maquinada. E aqui do menino chinês, né? Um serviço top gun. E como vocês viram, eu falei para o cliente, não existe almoço grátis. Essa diferença de preço que o senhor está, da peça que ele trouxe, eu não posso falar a marca, mas a marca péssima. Péssima, a marca péssima. Não é ruim, não é péssima. Veio desmontado. Para vocês terem uma ideia, o reparo da pinça não veio montado na pinça. Tinha que ser uma pinça nova, o reparo vinha separado e a gente tinha que colocar o reparo na pinça. Isso não existe, moçada. E não vinha nem o cavalete e nem o jogo de pastilha. Aí eu falei para ele, o modelo que eu vou te fornecendo no orçamento, vem completo, reparo, montado, cavalete, pastilha e as travas, todas novas. Essas travas aqui, moçada. E aí eu falei para ele, você está vendo que acaba ficando mais barato, olha o jogo de pastilha que ele comprou, já deixei ele no carro, falei, deixa ele ficar jogo de pastilha, que na fazenda eu consumi muita pastilha, já fica de estepe aí, que eu vendi para você o jogo com pastilha. Só que você comprou, pode abandonar. Então ele trouxe uma. Então ele trouxe uma, com toda desmontada e sem pastilha. Fale para ele, soma tudo esses detalhes que eu estou falando aí, você vai ver que essa aqui está muito barata essa pastilha, essa pinça. Então quanto é essa pinça aí? Ela é... Vamos conferir o serviço de freio da D20, agora pelo lado de dentro da suspensão. Perceba o encaixe completo da peça, moçada, como se ajusta de maneira precisa na manga de eixo. Nenhum vazamento, já foi sangrado, está montado, já fez o teste dela, já fizemos o teste. Deixa eu tentar pegar aqui, moçada, um ângulo. Olha aqui, a peça, na manga de eixo. Perceba que a roda passa livre também. Tem umas pinças xinguilinguei que a roda fica rasbalando. Perceba. O encaixe perfeito do guarda-pó. Impressionante, moçada. Do outro lado. Olha aí, que beleza. Tudo montado, parafuso, engraxado. Engraxado não, né? Sangrado, sangrado. Flexível novo. Olha o flexível aí, ó. Flexível de freio novo. Pronto, moçada. Serviço de freio dianteiro, certo? Pinça de freio, disco e cubos. Procuramento de cubo. Show, né, moçada? Perceba que encaixe perfeito. A peça de qualidade, quando ela é de qualidade, ela tem material de qualidade, medidas precisas, encaixe perfeito. Gostou aí? Material de qualidade, medidas precisas, encaixe perfeito. Exatamente são essas as qualidades da pinça da MG Freios. Beleza? Então, pronto o serviço. Como eu falei para vocês, não é uma revisão. É um serviço de freio, certo? É um serviço de freio da caminhonete. Olha o cubo pintado. Nem de freio completo, só de freio dianteiro. Está aqui as peças velhas. Olha a pinça velha aí. Retentor do cubo. Cavalete. O disco velho. O cubo que trocou. Peça velha aqui que trocou para o cliente ver que foi trocado aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Como eu comentei durante o vídeo, eu falei para o cliente, olha, a peça que você trouxe não vai dar certo. Muito ruim. Deve ter que falar a marca. Eu não posso falar a marca. Eu não posso. Se eu falar, pode ter processo para mim. Então eu não vou falar a marca. Só vou falar que eu uso MG Freios. É mais cara? Não. Não é mais cara. É muito melhor. Tem o cavalete novo. Os pinos novos. Reparo. Travas. Vem com o jogo de pastilha. Ou seja, fica mais barato. Acaba por ficar mais barato. Por mais que financeiramente tenha um valor agregado, mas o que ela entrega é muito mais barato. Beleza? Quando ele viu a pinça, que eu falei, olha, vem ver a pinça que eu estou te vendendo. Ele veio ver hoje. Quando ele falou, rapaz, realmente, não existe almoço grátis. Porque ele viu a anterior, que viu essa, né? Ele comparou. Falou, não. Coloca essa daí. Beleza? Então tá. Falou que é pinça de freio. MG Freios. Como eu expliquei durante o vídeo, antigamente, até no ano da D20, né? Década de 90, ainda se trocava. Reparo de cilindro, de roda, eu lembro disso. Reparo de cilindro mestre, reparo de pinça. Hoje em dia, reparo da pinça ainda se troca. Mas, quando chega num ponto como dessa pinça aqui, não adianta mais embuchar, não adianta mais trocar reparo. Tem que fazer a troca da peça. Não adianta. Tem gente que fala de forma pejorativa, né? Mecânico só troca a peça. Mas chega um ponto que, se o cara insistir que não quer trocar a peça, vai fazer exerbice. Dá uma prova aqui, ó. Essa caminete fez um serviço numa cidade de 700 quilômetros ao sul de Sinop. Andou 300 quilômetros pra frente ao norte, ou seja, mil quilômetros. Estourou os freios. Voltou no caminhão pra fazer o serviço agora completo. Beleza, moçada? É isso aí. Já se inscreveu no canal? Já deu like nesse vídeo? Compartilha nas redes sociais. Exatamente. Se inscreve agora aí. Veio atrás de informação de D20. Excelente caminhonete. Mas pode se inscrever no canal também, beleza? Desta maneira, atendendo a pedido dos nossos inscritos, principalmente do Mauro Franco Shakespeare, do nosso canal, encerramos mais um BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!